Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, eu já quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você gostaria que o Overwatch tivesse uma série na Netflix ou um filme? Comenta aí se você gostaria ou se você não gostaria, porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje. Olha, eu vou falar pra vocês que esse sonho da comunidade de ter um filme do Overwatch ou uma série pode estar muito mais próximo do que vocês imaginam. A gente aqui na Central é totalmente a favor disso, até a gente já fez alguns vídeos muito legais sobre o assunto. Eu posso citar pra vocês um vídeo que a gente fez, que era mostrando quais seriam os atores, na nossa opinião, que poderiam fazer um filme do Overwatch caso ele fosse live action. Já deixando claro que eu prefiro que o filme do Overwatch, se for lançado um dia mesmo, que ele seja todo em animação. Porque eu acho muito mais legal os curtas, ver os personagens em animação, do que fazer um live action. Mas a gente fez esse vídeo porque a gente não pode descartar essa possibilidade, tá? Então, se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui no card. E também, o Lion, ele curte muito fazer trailers e curtas de animações também. Então, ele fez umas montagens como se ele tivesse um trailer oficial da Netflix e como se fosse um trailer de um filme também. Um dos heróis... ... 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 Então, eu vou deixar esses trailers aqui, provavelmente muita gente já viu, mas quem é novo aqui no canal pode se interessar e eu garanto que os vídeos estão muito legais. Agora, entrando de fato no assunto sobre o Overwatch poder ter um filme em breve ou uma série na Netflix, você pode me perguntar, mas White, como você sabe disso? Por que você está falando isso? Bom, o Jeff Kaplan deu uma declaração falando exatamente sobre os planos deles em relação a filmes e séries do Overwatch. E eu também tenho uma declaração do CEO da Activision Blizzard, que as empresas, né, são fundidas, falando também sobre essa questão de filmes. O Jeff Kaplan foi perguntado, né, se é realista a gente pensar que o Overwatch pode receber uma série na Netflix ou um filme. E ele respondeu o seguinte, Tudo isso está dentro das nossas possibilidades. Somos fãs, acima de tudo, não apenas do Overwatch, mas também de como as pessoas consomem a cultura pop. Nós não estamos simplesmente pensando como seria incrível se houvesse um filme do Overwatch ou uma série de animação do Overwatch. A gente vai lutar por ideias como essas mais do que qualquer outra pessoa. Então, com essa declaração do Jeff Kaplan, a gente percebe que a equipe inteira do Overwatch está colocando essas ideias de fazer um filme ou fazer uma série de animação como uma possibilidade muito real. E eles estão empolgados com isso e eles vão lutar para que essa ideia saia do papel. Ele mesmo comenta que eles são extremamente fãs disso, então é uma possibilidade muito grande disso acontecer e pode não estar tão longe assim como a gente pensa. Outro indício e prova de que a Activision Blizzard pensa em trazer esse tipo de conteúdo para as telinhas do cinema e também para a Netflix, por exemplo, A gente pode citar, por exemplo, o filme do Warcraft que eles fizeram, então o Overwatch não seria o primeiro jogo que eles trariam um filme. E também porque o CEO da Activision Blizzard comentou que eles gostariam de pegar as cinematics que eles fazem, essas animações que eles botam no meio do jogo, essas cutscenes, e criar um conteúdo separado para a galera comprar como se fosse um filme. Então acredito que eles já estão pensando em como fazer conteúdo, como vender conteúdo para o público deles, sem ser exclusivamente nos jogos. O Warcraft é algo que a gente já vê isso há muito tempo, o filme, eles também fazem livros, então tudo isso pode acontecer com o Overwatch. Na minha opinião, não deve demorar muito para isso acontecer, a Blizzard precisa capitalizar em cima do Overwatch, A gente bate na mesma tecla que sempre, que o Overwatch está perdendo os jogadores, o jogo em si não é mais tão relevante como em 2016, o jogo está dando uma decaída, então eles precisam fazer coisas novas. Uma delas, eles estão criando outro jogo já do Overwatch, e esse jogo vai ser para celular. Eu já fiz um vídeo, vou deixar no card também caso você queira ver. Então além desse jogo, eles já falaram, a equipe do Overwatch já falou que eles querem expandir para outras coisas, então essa expansão pode ser para livros, pode ser para um filme, pode ser para essa série de animação na Netflix, por exemplo, então tudo pode acontecer. Eu particularmente fico muito animado com essa série de animação, porque eu não quero que seja live action, eu acho que não ficaria tão legal, mas né, se acontecer um live action, a gente não vai reclamar, porque a gente quer ver alguma coisa diferente aí do jogo. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você gostaria de ver esse filme? Gostaria de ver uma série na Netflix? comenta aqui, vamos debater junto nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui na central, que é muito importante, e também deixar o seu like, ok? Bom, vejo vocês no próximo vídeo então. Valeu, fui!